Este vídeo é uma espécie de follow-up da opinião que eu fiz do Monster She Wrote. Eu vou deixar o link para esse vídeo. Foi um livro que eu li que fala sobre mulheres que foram pioneiras do horror e da ficção especulativa. E hoje eu vou-vos mostrar algumas dessas autoras e dos livros que eu tenho com algumas dessas autoras. Eu não tenho muita coisa, eu vou começar pelas mais antigas, clássicas talvez, se possa dizer assim. E vamos começar então por aí. Portanto, vou começar por aquela que não é surpresa para ninguém, que é a Mary Shelley e o Frankenstein. Apesar de, para mim, não é que eu não gosto do Frankenstein, mas eu gosto mais dos contos góticos da autora. Eu não sei se este livro provavelmente já não é fácil de encontrar. Isto era de uma editora que se chamava Bico de Pena. Talvez, em segunda mão, em alfarrabistas seja ainda possível encontrar. De qualquer maneira, existe em inglês. E um dos contos que é bastante recomendado no livro é este, o Matilda. É uma história muito estranha, mas que eu gostei bastante de ler. É uma das minhas preferidas da autora. Portanto, para quem lê em inglês existe esta versão mais pequena, que eu acho que até só tem esse conto que não tem. Portanto, esta é a primeira, Mary Shelley, que não é surpresa nenhuma. A outra autora é a Elizabeth Gaskell, com Tales of Mystery and the Macabre. Eles falam de quatro contos no livro, que estão presentes nesta edição. Este livro ainda é possível encontrar numa outra edição, que por acaso tem uma capa mais bonita do que esta. Esta edição é da Wordsworth Classics, ou The Wordsworth Editions, de uma série que eles têm que se chamam Tales of Mystery and the Supernatural. E das autoras mais antigas, se vocês forem procurar em coisas inglesas, inglesas do Reino Unido, esta é a coleção que tem mais coisas desses géneros. Não seja só autoras, também há autores. Portanto, os contos que eles falam é o The Old Nurses Story, que é a história de fantasmas mais conhecida da Elizabeth Gaskell. Falam também da The Poor Claire, The Grey Woman e Lois the Witch, que os três primeiros são histórias de fantasmas. O Lois the Witch é uma história sobre uma bruxa em Salem. E, de qualquer maneira, eu gostei imenso de todos os contos que estão aqui, da Elizabeth Gaskell. Eu e a Elizabeth Gaskell associo mais a Mary Barton e a outros livros que fazem alguma crítica social e que retratam a Revolução Industrial no Reino Unido. Mas estas histórias são muito bem construídas e valem muito a pena ler. Depois, há uma autora que eu não tenho nenhum livro sozinha dela, mas ela aparece em várias antologias. Mas eu vou falar das antologias depois. Mas eu vou-vos dizer já o nome da autora. Em Emilia B. Edwards, também é uma autora bastante de contos de fantasmas, muito conceituada da época vitoriana. E depois, eu sei que tenho aqui pelo menos uma antologia em que ela aparece, mas eu acho que tenho mais a dizer do que uma. Mas eu vou deixar as antologias para depois. Então, de seguida, Charlotte Riddle ou Mrs. G. H. Riddle. Ela é conhecida por ambos os nomes. Este é um livro novo para mim. O livro está velho, mas o livro para mim é novo. Cá em casa. É O Night Shivers. E que contém várias histórias de fantasmas da autora. Que foram bastantes. Como podem ver, o livro não é assim tão pequeno quanto isso. É mais um livro daquelas edições da Wordsworth Classics. Tales of Mystery and Supernatural. Então, eu desta autora já apanhei em várias antologias. E já tinha gostado das histórias de fantasmas dela. E uma das histórias mais conhecidas dela chama-se Nutbush Farm. E eu acho que ainda não li. Eu dela só me recordo de ler. O The Last of Squire and Is More. Mas pode ser que já tenha lido mais coisas e não me esteja a recordar propriamente do nome. Portanto, esta também é uma autora que para quem estiver interessado, bastarem do olho. Esta não é uma autora muito referenciada no livro, mas ela é cá o que está falado. E eu acho que, pelo menos estes contos, para quem gosta deste tipo de literatura, de horror ou de ficção especulativa, que é capaz de gostar. Portanto, é o Seven Gothic Tales, da Karen Blixen, ou Isaac Dennison. Eu já li três. Eu gostei imenso. Eu gosto imenso. Apesar, eu gosto muito de literatura gótica. Ou de contos góticos. Ela também é falada, e eu acho que, para quem gosta deste género, que é alguém que vocês, alguma vez, devem ler alguma coisa dela. Pois é, o outro é que eu ainda não li neste registro. O The Ghost Stories of Edith Wharton. Esta edição é da Virag Modern Classics, mas existem para aí outras edições e outras versões. Porque até existe uma edição, portanto, daqueles livros da Wordsworth Classics, também existe este livro. Não me tenho certeza se já li algum conto de fantasma da Edith Wharton. Pelo menos nenhum dos que estão aqui me está a dizer que já li. Mas, de qualquer maneira, eu já li Edith Wharton, portanto, no outro registro, porque ela é mais conhecida e gostei. Estou encerrada para descobrir este. E, por último, também uma autora que não é muito referenciada no livro, mas é mencionada, e que eu já tenho aqui também um livro, é a Edith Nesbitt, The Power of Darkness, Tales of Terror. A Edith Nesbitt é mais conhecida até por livros de pré-infância, e não pelas suas histórias de horror, mas as suas histórias de horror são boas. Eu delas já li pelo menos um ou duas, e foi sempre... Portanto, dentro de antologias foi daquelas que eu gostei mais, portanto, já andava de olho neste livro já há algum tempo para adicionar às minhas estantes. E agora vou falar-vos de algumas antologias que eu tenho. Algumas estão lidas, outras não, mas é sempre uma ótima maneira de conhecer autores, e, em particular, neste vídeo, o que interessa é autoras. A única que eu tenho em português, e que é praticamente só autoras, e eu recomendo imenso, é Histórias de Fantasmas, nestas edições de bolso, da 11x17, acho que é assim que é o nome da marca. Basicamente tem um conto de que é a Edith Nesbitt que eu vos falava aqui. Portanto, este livro em português dá para vocês conhecerem já assim uma série de autores, que não são fáceis de encontrar coisas delas, excepto a Edith Nesbitt e a Edith Nesbitt, ambas Ediths, ambas americanas. Interessante. Pronto, afinal, eu disse que não tinha lido nada da Edith Nesbitt, afinal, li. Depois, um outro livro que eu tenho aqui é o The Virag Book of Ghost Stories, editado pelo Richard Dalby. O Richard Dalby tem várias várias antologias de contos de horror, normalmente costumam ser Histórias de Fantasmas. Por exemplo, estes, vocês têm autoras como Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Amelia B. Edwards, Charlotte Riddle, Margaret Oliphant, que também é falada no livro, Edith Nesbitt, Edith Wharton, Elizabeth Bowen, Ruth Handel, Angela Carter. Eu ia jurar que quase todos estes, neste livro em particular, é quase tudo só mulheres. Não são só mulheres, mas a maioria são, portanto, quem estiver interessado em livros de fantasmas, isto é uma boa hipótese. Depois, The Mammoth Book of Victorian and Edwardian Ghost Stories, também editado pelo Richard Dalby. Estes eu ainda não li. A minha li é B. Edwards, outra vez, Edith Nesbitt, e Edith Nesbitt, outra vez. Portanto, este tem menos autoras, das que eu conheço. Depois, outro livro, Gothic Tales, este, The Oxford Book of Gothic Tales. Este já é um livro editado pelo Chris Baldrick. Eu ainda não terminei o raciocínio que tinha começado. Este é um livro que é um bocadinho diferente, porque vai, 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 vai pegar na literatura báctica ao longo dos tempos, mas, tem uma coisa que é, pronto, lá está, é sobre, é desde os tempos, desde o século XVIII, até aos dias de hoje, portanto. tem muita coisa. Edith Nesbitt, outra vez, Isaac Dennison, e depois começa por outras autoras, Angela Carter, Joyce Carol Oates, mas não, não é tanto, portanto, há alturas que são referenciadas no livro, mas, no entanto, não deixa de ser algo interessante, eu pelo menos acho que é. de virar o book of ghost stories do Richard Dalby, em que, eu acho que tem, se não é igual ao outro livro que eu vos mostrei, não, não é, porque não é de ghost stories, este é de vitorianas, enfim. Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Mary Elizabeth Braden, Rosa Moulin, Moulin, não consigo dizer o nome desta senhora, Emilia B. Edwards, Charlotte Riddle, Margaret Olyphant, e, desde que eu me recordo que são mencionadas ali no livro, são só estas, mas este tem, tem algumas autoras, depois, Twelve Irish Ghost Stories, editado por Patricia Craig, que também tem algumas autoras, como a Charlotte Riddle, que é uma que é mencionada no livro, Elizabeth Bowen, que não é mencionada no livro, mas fica aqui a dica, e depois, a antologia de, de antologia de ghost stories, também editada pelo Richard Dalby, e não é tudo aquilo que é editado pelo Richard Dalby, ainda existem outros, menos autoras do que, se calhar outros livros, mas ainda tem algumas, como a Amelia B. Edwards, esta Marjorie Lawrence, não sei se é uma que aparece, não é ali no livro, a Edith Nesbitt, que está em todas, e é só, de autoras. Portanto, das mais antigas, são estas, e agora vou falar-vos, de autoras mais modernas. Só recordar, que isto não é uma lista exaustiva, de autoras que aparecem neste livro, são apenas algumas das autoras, que eu tenho livros, o que já li. A primeira, agora destas mais modernas, ou seja, autoras já do século XX, há aqui um grande período, que eu não tenho nada, que é o período, de Pulp Fiction, porque não é bem, aquilo que eu gosto de ler, e porque a minha parte, das autoras, até são americanas, e não são assim tão fáceis, de arranjar quanto isso, apesar de já serem do século XX. Portanto, o salto temporal, acaba por ser quase até os anos 50, com a Shirley Jackson, que é uma autora que eu gosto bastante. Portanto, eles falam em vários livros, em particular, nos dois livros mais conhecidos da autora, que estão traduzidos por português, que é We Have Always Live in the Castle, e The Haunting of Hill House. Estes dois livros, são os últimos livros, publicados em vida da autora, são os mais conhecidos dela, e se são aqueles que são considerados os melhores. Eu já li anos, gostei de ambos, portanto, nada a acrescentar aí. E, obviamente, que o The Lottery and Other Stories, sendo que, se vocês lerem só, e apenas uma coisa, da Shirley Jackson, têm que ler o conto The Lottery. O resto, podem não ler, mas, pelo menos, esse conto é essencial. eles também falam num livro que eu ainda não li, da autora, que é o The Sundial, que é um livro pós-apocalíptico, não, um livro apocalíptico em que o fim do mundo vai chegar e as pessoas vão ser, só as pessoas que estão dentro da casa desta família, que, por acaso, são os Halloran, é que vão sobreviver. Acho que é um livro muito estranho, mas prometo. Porquê que a Shirley Jackson é relevante para este tipo de literatura? Ela começou a escrever um tipo de horror, que é um horror muito psicológico e que, portanto, o horror está a ver, tem a ver com a saúde mental das mulheres, essencialmente, e, apesar de vocês não conhecerem a vida da autora e não saberem um bocadinho mais sobre a obra, é difícil, se quiser, chegar a essa interpretação porque falta-nos o contexto da época em que os livros foram escritos e o contexto em que ela o escreveu, mas se vocês forem com essa ideia para os livros, a leitura vai ser mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Depois de seguida, Daphne du Maurier, Rebecca, que é um dos livros mais conhecidos da autora, tem um ambiente espetacular, e toda aquela parte dos sonhos. Hoje voltei a sonhar com o Nanderley a espetacular. Eu já vi usado isso noutros livros, em particular, o Stephen King usou algo semelhante no livro de Bagabones, com histórias de fantasmas que funcionam muito bem. Neste caso, eu não vos vou dizer se tem histórias de fantasmas ou não, ou se é psique da personagem principal. Deixem-se à vossa escolha, mas que está muito bem escrito. Está. My Cousin Rachel também acaba por ter um ambiente, assim, também, do mistério. Eu este ainda não li, mas é engraçado que ela falou desta autora em relação a uma autora me dar na que irei falar mais para a frente, o que eu achei muito interessante. Este tipo de plot também aparecer ali noutros livros. The Birds, que eu ainda não li, portanto, este é The Birds and Other Stories, mas Os Pássaros, que foi adaptado para cinema pelo Hitchcock, é a história fantástica. Eu ainda não li o livro, mas se a história for minimamente semelhante ao filme, então é absolutamente fantástica. Eles falam também num outro conto que se chama The Doll, que eu fiquei interessada e, obviamente, vou querer ler. Depois de uma autora que é... talvez a mãe da literatura de horror moderna relacionada com vampiros, Em Race. A entrevista com o vampiro e toda esta série de... Agora não me recordo como é que se chama a série, mas é relacionada com vampiros, é muito interessante. Toda a escrita da autora é muito... é muito ligada ao horror, mas ao mesmo tempo ela trouxe algo de novo. uma outra série que ela tem é o The Witching Hour, neste caso é com bruxas, mas que também tem alguma... acaba por sentar ligar com a série dos vampiros. E ela consegue ter uma maneira de escrever ou ir buscar histórias, pegarem coisas antigas, mas ao mesmo tempo trazê-las para os tempos modernos e isto é muito interessante e não todos os autores conseguem fazer. E a senhora ainda escreve e ainda está viva. não é que isso tem nenhuma relevância, mas curiosidade. Susan Hill, ela tem vários livros, mas talvez o mais conhecido dela seja aqui o The Woman in Black, que também foi adaptado para cinema. E eu acho que o livro é superior, não quer dizer que seja uma má adaptação, mas não é exatamente fiel e eu gosto mais da maneira como ela termina a história, porque ela termina a história de uma maneira mais... na onda de algumas histórias de fantasmas que eu tenho lido e eu prefiro esse final, apesar de o outro do filme ser um bocadinho mais assombroso, talvez. Mas o filme vive muito de aqueles jump scares, enquanto que este... Nem por isso. Portanto, gosto não é desta história. Também da Susan Hill, eles falam no I'm the King of the Castle e falam também numa história de Mrs. De Winter, que é... Sobre a governante da Rebecca, que aparece no filme da Rebecca, que acho que deve ser interessante. E falam numa história de fantasmas com uma boneca que se chama Dolly, que eu ainda não tenho, mas faz parte da minha wish list. Eu como ainda não li aqui o I'm the King of the Castle e ainda não me permiti comprar mais livros de Susan Hill, mas está na minha lista de desejos. Depois, uma outra autora que é mencionada é a Sarah Waters. Basicamente, eles falam de quase todos os livros dela. Eu vou só mostrar aqueles que tenho. O Affinity, que eu já li e gostei bastante, li o ano passado. Este é uma história de... que mete seianças, uma história que se passa na época vitoriana e que é muito interessante. Eu gosto bastante. E o The Little Stranger, que é já uma história mais de fantasmas. Aliás, eu da Sarah Waters quero ler tudo. Depois falam também em Angela Carter, em que o livro que elas recomendam é o The Bloody Chamber and Other Stories, que é talvez aquilo que eles dizem que é o livro que representa a melhor escrita da Angela Carter. Angela Carter inspirou-se muito em fairy tales, em contos tradicionais e a dar-lhes um twist que podemos dizer que é moderno porque é uma reinterpretação dos contos tradicionais. Eu ainda não li. o The Little li apenas uma antelogia de contos tradicionais de todo o mundo e que gostei bastante com histórias de mulheres. Portanto, essa parte é o twist interessante dessas histórias mas quero muito ler estes. Eles também falam no Night at the Circus e no Wise Children que eu também já estou a olho nesses livros mas lá está eu quero ler este primeiro antes de me dicartir. Depois falam no O Historiador da Elizabeth Koskova Kostova eu não sei o que é que disse disse mal o nome da senhora que é um livro que está na minha no meu radar já há muito tempo. Este livro não é meu é dos meus povos deve ser da minha mãe mas eu não estou a ler este livro portanto acho isso um bocado estranho estar aqui nas estantes deles mas de qualquer maneira vai ser um livro que eu vou querer ler. Este foi o livro que é de uma editora que já não existe que é da Gótica existe para ainda uma edição que saiu com uma revista qualquer que também vocês conseguem encontrar por acaso também tem essa edição. Enfim eu não sei porque é que ainda não li o livro porque eu acho que isto tem tudo para eu gostar. Depois um livro o próximo é o The Handmaid's Tale da Margaret Atwood do qual toda a gente já ouviu falar e que eu não vou perder muito a falar sobre ele até porque ainda não li nem intenciono ler tão cedo quanto isso. Há aqui um livro que eu tentei falar apenas só de livros que eu tenho mas há aqui um que eu li e por isso mesmo eu acho que tenho que falar eles falam no Zombie de Joyce Carol Oates que é um livro de como é que eu vou explicar isso é uma zona que eles começaram a falar mais de thrillers e falam no exemplo do Zombie de Joyce Carol Oates é um livro visceral e nós entramos na cabeça de um serial killer e foi inspirado por um serial killer que existiu nos Estados Unidos mas a maneira como ela consegue entrar na cabeça dele é de vómitos mas no entanto uma pessoa não consegue deixar de ler eu pelo menos não consegui deixar de ler portanto o objetivo deste serial killer era criar o seu perfeito zombie e as descrições são qualquer coisa e entrar na cabeça dele também é qualquer coisa portanto recomendo mas a quem tem estômagos fortes porque não é um livro muito fácil de ler e por último a autora recomendada é vamos pôr os livros por ordem a Gillian Flynn que vai revolucionar também um bocadinho aqui os trailers e todos os livros dela são mencionados portanto Objetos Cortantes Dark Places The Grown Up e Gone Girl obviamente que o primeiro a ser mencionado é o Gone Girl que é aquele livro porque ela é mais conhecida e eu acho que vai ser sempre aquele livro com que ela vai ser mais conhecida no entanto os outros todos são mencionados também já estava na altura da altura a escrever mais um ou pelo menos para publicar mais um livro portanto o Gillian Flynn se me estiveres a ouvir publica mais um livro porque nós queremos ler-te e foram estes as várias autoras eu deixei de parte a minha muito grande wish list de autoras que eu quero descobrir por culpa deste livro e de algumas histórias que eu quero acrescentar às minhas estantes muito brevemente ou dentro daquilo que for possível mas eu acho que sim que vou ficar por aqui conheciam estas autoras já leram alguma coisa delas conhecem mais as mais antigas as mais modernas digam-me tudo nos comentários e até a próxima vida e aí Obrigado.